Ou no fundo, conforme o teu ponto de vista, existe uma cidade construída à volta de um porto. Por isso, em vez de andarem de comboio, autocarro, automóvel ou outros transportes do género, algumas das pessoas que lá vivem deslocam-se em barcos que têm o nome de ferries. Esta história é sobre o ferry mais pequeno de todos e que se chama Fred. Um ferry chamado Fred. O Fred no Parque das Diversões. Uma noite o Fred estava a sentir-se muito só. Andava pelo porto à procura de alguém com quem falar. E ao olhar para as luzes do Parque de Diversões, que cintilavam ao longe, quando passou por um cais cheio de crianças que os chamaram. Perdemos o último ferry, Fred. Por favor, leva-nos ao Parque de Diversões, pediram. O Fred adorava crianças e o Parque de Diversões. Por isso, lá seguiram todos. O pequeno ferry gostava muito das luzes do parque, porque eram todas de cores diferentes e brilhavam e cintilavam como as estrelas. Quando lá chegou, as crianças apiaram-se e entraram no parque. O Fred também sempre quis era lá entrar, mas apenas podia espreitar por cima da vedação. Sentia-se outra vez muito só. Toda a gente parecia estar a divertir-se, excepto eu. Então, o proprietário do Parque de Diversões, um pinguim muito grande, veio ter com ele e disse-lhe... Olá, Fred. Pareces muito sozinho. Estou com um problema. Serás capaz de me dar-me a ajuda? Claro, disse o Fred. Se eu puder... Acontece, explicou o pinguim, que temos aqui um barco que se chama Edgar. Fico-se a um grande baloço, que passeia às pessoas, mas está com uma terrible constipação e foi para casa. E por isso lembrei-me que talvez o pudesses substituir. Oh, eu adorava, disse o Fred, mas não consigo passar pelo portão. Isso não é problema, respondeu o pinguim. Temos um guindaste que pode içar-te por cima da cerca. E foi exatamente o que fizeram. O pinguim prendeu o guindaste ao Fred e içou-da a água por cima da cerca. Direitinho ao baluço. O Fred adorou passear as crianças no parque de diversões. Não havia dúvida de que já não se sentia só. Mais tarde, chegaram o Pedro e o comandante do Fred. Tinham andado à procura dele toda a noite. Andaram em tudo. Andaram nos carrinhos. Deram uma voltinha numa nave espacial. No comboio fantasma. E, em alguns casos, até repetiram. Ao fim da noite, o parque de diversões fechou as portas e o guindaste voltou a içar o Fred para dentro de água para que ele pudesse regressar ao cais dos cangurus. O pinguim veio despedir-se. Obrigado, Fred. Fizeste um esplêndido trabalho. Se alguma vez voltares a sentir-te só, vem ter comigo e nós voltamos a içar-te para dentro do parque. Ótimo, disse o Fred. Mas não foi nenhuma amassada. É fácil quando se apanha ao ritmo. Todos riram e largaram em direção ao cais dos cangurus. E desta vez, o comandante do Fred tinha conseguido ficar acordado a noite inteira. Tchau, tchau, tchau.